Figueiredo, ninguém é de ninguém, sai a equipe do Cruzeiro pro jogo, Zé Ivaldo Meteu Corgaria pelo lado esquerdo, se livrou do Figueiredo Tentou balançar, passou no meio de dois Corta, Matheus Barbosa, sai pro Vasco da Gama, se embora Matheus Inversão total pra Gabriel Peck pelo lado esquerdo, três contra três Se mandou Gabriel Peck, defesa do Cruzeiro, se culpou do Gabriel Peck Se mandou, soltou o lado esquerdo da grande área pra Nenê Pintou no cruzamento, atenção, e medalha que fez diante, balançou GOOOOOOOL Do Vasco, Getúlio, depois de uma grande jogada Tô daqui pelo lado esquerdo, o Nenê chegou pra cruzar pra área Getúlio como uma flecha, desafogando a galera cruzmaltida Explodindo esse maracana anotado Getúlio, Getúlio, 99 na camisa Marca dos 24, 24 da primeira etapa A alegria da galera, cruzmaltida, pula e torcedor, cruzmaltida Faz o caldeirão, fez ver porque a gente balançou É festa no Maracanã Getúlio, Getúlio, 99 no cruzamento Que esculacho, que esculacho O cruzamento que Getúlio chegou Como uma flecha pra testar pro meio do gol Getúlio abre o placar no Maracanã E agora? Vasco da Gama 1 Cruzeiro, zero, Guilherme